Aí galera, Reinaldo Kim 4x4 mais uma vez com vocês e desta vez pessoal, conforme prometido no vídeo anterior Estamos aqui com a geladeira Elber CAB30RB A geladeira que tem rodinha, que tem alça e tem bateria embutida E nós vamos fazer agora o teste de congelamento, já aproveitar e mostrar para vocês se ela cabe garrafa PET em pé ou não Normalmente nesse tamanho aqui não cabe, tá pessoal? Porque é uma geladeira abaixo de 30 litros, ela é 28 litros Embora ela tenha aqui um avantajado espaço aqui, embaixo do compressor dela Essa geladeira trabalha com o compressor em cima, então dá para você colocar no porta-malas e aproveitar também a parte de baixo para colocar a bagagem Isso eu acho interessante também nessa geladeira Mas vamos mostrar para vocês aí como que funciona Tur, coloca essa garrafa PET para a gente ver aqui em cima, por favor Olha lá pessoal, não dá certo, não fecha Olha lá, está vendo? Então geladeiras, nenhum abaixo de 35 litros normalmente não serve Exceto aquela geladeira Top Air V e a geladeira Dryer Aquela que tem rodinha, aquela lá serve Dá certo, essa aqui não dá Aquelas geladeiras são um pouco maiores também, né? Então elas são 35 litros, daí ela cabe Vamos lá pessoal, essa aqui é uma geladeira compacta Cabe em qualquer porta-malas, qualquer carro E cabe isso aqui, dá para você se divertir aí com ela em qualquer tipo de veículo Está uma geladeira portátil, bem compacta, né? E acho super interessante essa geladeira Vamos colocar então as garrafas embaixo, Tur? Vamos aproveitar o espaço Ah, aquela de 1.7 litros, aquela lá cabe em pé Quer ver só? Olha lá, essa cabe em pé pessoal, está vendo? A geladeira fecha É um tipo de garrafa muito legal pessoal Para você usar para viajar, essas garrafas quadradas, está vendo? Porque você ocupa bastante, você encaixa bem ali e fica legal Já deixa ela aí, Tur? Coloca uma daquela deitada embaixo Então se vocês quiserem colocar uma garrafa de Coca-Cola Vai ficar legal para caramba, está vendo? Olha lá, olha lá Já coloca mais garrafinhas, essas maiorzinhas aqui, embaixo, deitada Chegando lá para os cantos Lembrando pessoal que as garrafas precisam estar sempre em contato com as paredes laterais, tá? Para poder fazer ali a transformação de massa quente para massa fria Se você deixar ela em flutuação A geladeira não é por indução e muito menos a laser Então não vai gelar Flutuação igual o que o Tur colocou aqui agora Se você pegar o congelador da sua casa e colocar uma garrafa pendurada em cima de uma gradinha ali dentro Desse jeito aqui, não vai congelar também Pode até congelar, mas vai demorar muito tempo, tá bom? Então a forma correta é encostado nas paredes para poder fazer a transformação Tá bom? Ali vai mais uma Aí tá bom, pode deixar aí Tur Tá ótimo, pode deixar aí Coloca mais outra encostada aqui Beleza Coloca mais outra ali E... Tchau, obrigado Ele tem o relevinho É, né? Não, aqui assim, ó Aqui, ó Certo? Coloca essa daí aqui no meio e acabou Tá ótimo Pode encostar aqui assim, para ela poder transformar Pronto Essa daí não vai demorar para gelar, entendeu? Tá vendo, pessoal? Essa deu meio Vocês vão ver no vídeo que ela vai demorar para gelar Vamos deixar nessa posição para vocês entenderem também o que a gente explica Fecha a geladeira Dá partida nela aí para nós Pronto Vamos selecionar ali quanto Vamos deixar a menos 20 graus Tá vendo lá, pessoal? Menos 20 E agora vamos dar partida aqui, ó A gente não vai dar corte E eu vou vir aqui de vez em quando Vou mostrar para vocês aí que tem penacultura que ela está Tá? Já vou colocar um carregador aqui conectado nesse tab Para não ter problema da gente ficar sem bateria Tá? E normalmente, pessoal Ela demora Uma geladeira dessa demora na faixa de 14 a 15 horas para congelar Tá? Isso é padrão E a gente vai fazer o teste aí para ver como funciona Tá bom? Já vai dando um likezinho aí Enquanto isso E se inscrevendo no canal E ativando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos Assim você não esquece Tá bom? Vamos para cima Pessoal, até o final desse vídeo também Nós vamos testar no final do vídeo A gente vai deixar também para ver quanto tempo essa bateria vai tocar Só nela Depois que a geladeira estabilizar a temperatura, tá bom? Aí nós vamos desconectar da tomada E vamos testar também quanto tempo vai ficar a bateria dela Correto? Aí, pessoal Até agora já passaram 3 horas e 33 e 36 minutos 12 e 14 segundos Opa, ela está aí muito rápido Não vou ficar acompanhando isso aí não A geladeira está com menos 2 graus Aqui tem uma camada de gelo já no capricho Olha isso aqui Olha Olha E a gente já vai dar uma olhada aqui No como está a temperatura disso aqui por dentro Está menos 2 aqui fora Olha para vocês verem E menos 20 eles adoram nessa parede Vocês concordam que isso aqui já está gelando Rapidinho vai transformar essa massa Quente em massa fria Que coisa linda, hein? Está bem gelado já, hein? Deixa eu ver como está a garrafa aqui Ó 0 grau Vai gelar rapidão 1 grau Está indo muito bem Estou gostando do brinquedo Vamos continuar assistindo aqui Aí pessoal 14 horas e 14 minutos A geladeira está menos 7 graus Já vou pegar o termômetro para abrir aqui junto Lá dentro Lá dentro Menos 22 Menos 23 Menos 17 Está vendo? E ali tem uma Uma nata de gelo Está vendo ali, ó? E a geladeirinha Olha lá Já virou gelo praticamente tudo Essa bichona aqui, ó Também está quase tudo gelo já, ó É o que eu falei para vocês Após 14 horas, né? É uma pena que Olha lá Isso aqui já virou gelo É uma pena que Não consegue encostar tudo Na parede dela Está vendo aqui, ó? Ela tem que estar mais cheia Para poder ficar Melhor ainda É o que eu falei para vocês Quanto mais cheio, melhor Quanto mais contato com as paredes Melhor ainda Agora eu vou esperar mais um pouquinho aqui Para poder Ela chegar Acabar de congelar o resto Tá bom? Mas deu para vocês verem aí Como que fica Embaixo do motor aqui Demorou um pouquinho mais Por quê? Aqui eu não tenho contato com a parede, ó Olha lá Está vendo? Mas a bichinha é monstro, hein pessoal? Essa aqui virou gelo, ó Está vendo? Então eu vou falar para vocês O brinquedinho é monstro Pode ir sem medo nela É praticamente Vamos falar assim É uma geladeira de 31 Né? Por não ter a divisão interna Acho que o espaço é até maior Que a 31 dentro Tanto que coube aí 40 latinhas, né? 40 latinhas de 350 E isso meio folgada Se ajustar bem Cabe até mais Mas muito legal, né? Vamos esperar mais um pouquinho agora aqui Vou esperar mais umas 3 horinhas aí E... Para a gente finalizar esse vídeo aqui Ok? Aí pessoal 20 horas e 58 minutos Certo? Geladeira está agora em... Menos 8 Que é a temperatura que está agora, tá? Isso aqui no painel, tá pessoal? Lá dentro a coisa muda completamente Vamos ver como que está aqui dentro Aqui dentro Menos 21 Menos 22 Menos 16 17 As garrafas menos 5 Outra garrafa 4 Outra menos... Zero grau Positivo Negativo Tá vendo? Aí pessoal, ó Virou gelo Certo? Tá só um pelinho aqui em cima Essa também virou gelo Essa também virou gelo Tá só um pelinho Tá vendo? Gelo 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 Aí ó Gelo Gelo, gelo, gelo Olha lá Só essa aqui mesmo que não virou gelo Essa e a de lá Que não encostou na parede Tá vendo? Então dá pra vocês ver Que a geladeira é um canhãozinho E agora nós vamos fazer o seguinte Agora ela está 20 horas e 59 E eu vou desligar ela da tomada E vou fazer a coisa certa Que é o que tem que fazer Pra vocês entenderem, tá? Tá selecionado Menos 20 Eu vou passar ela aqui pra Menos 5 Certo? Que esse é o correto Pra você usar na bateria Você deixa ela turbinar ali Na tua casa E depois você passa ela pra bateria E agora vamos ver Como que ela vai se comportar Quantas horas ela vai aguentar Na bateria Correto? Tá com 4 pontinhos a bateria Super carregada E agora a gente vai deixar aí O trem Trabalhando na bateria Tá bom? Aí pessoal Aquela hora Deixa eu acender a luz aqui Que eu tô com a luz apagada Aquela hora, pessoal Tava com 20 horas Não é isso? Já tem mais de 2 horas Tem 3 pontinhos Tá vendo? Esse é o segredo, galera Agora que ela atingiu Menos 5 Tá vendo aqui, ó Então o que acontece? Qual que é o segredo Que eu sempre explico Que o pessoal Usar as geladeiras Na bateria Deixa ela Bem negativa E depois quando você entrar Na sua lancha Aí você sobe A temperatura dela Subir Descer, quando eu falo É menos Pra baixo Menos 5 Menos 6 Menos 7 Menos 8 Menos 9 Menos 10 É descendo Depois quando você É... Entrar For usar a bateria Você sobe ela Ela vai demorar Até atingir a temperatura Até ela esquentar Pra chegar na temperatura Que você selecionou Subindo Vai demorar 2, 3 horas Com mais 4 horas e meia 5 horas Que uma bateria dessa Deve durar Você vai ter 8 horas Vai ser o dia inteiro Na bateria Entendeu? Se usar a cabeça Tem bateria Pra caramba Mas vamos esperar Até o final Pra ver até onde Esse bicho vai dar 24 horas e 39 Tá com as 4 horas E uns quebrados Aí, certo? Bateria ainda Continua com 2 pontinhos Menos 5 graus E ela tá com 10.5 volts Ela tá no Eco E L ali, certo? Que vai Até 9.6 volts Eu vou ficar Umas 2 horas fora Agora Mais ou menos 1 hora e meia 2 horas fora E eu acredito Que talvez Ela esteja desligada Mas eu acho que não Eu acho que ela vai continuar Tá bom? Daqui a pouco A gente volta aí Com mais informações Eu dei a minha saída Que eu falei pra vocês E já voltei Tá com 27 horas e 18 Ou seja Depois da bateria Já passaram De 7 horas Tá? O que vocês estão enxergando aí? Tem um pontinho ainda Aqui, ó No branquinho Tá vendo? Em cima do botão Um pontinho E a geladeira Tá com menos 5 graus E agora Que ela deu 9.5 volts Então ela já vai desligar A qualquer momento Eu acredito ainda Que toca Quase uma hora Galera Mas já deu pra vocês Verem que o negócio É monstro Olha lá Tudo congelado Lá dentro E a bichinha Tá aqui ainda Ligada, ó Certo? Pessoal Tá aprovada A bateria A Elber superou E foi Entrou bem Com essa geladeira Tá bom? Tá de parabéns A galera da Elber Galera Pode entrar No nosso site O link Está embaixo Na descrição Desse vídeo Tá bom? Então vocês Clicar embaixo Aqui na descrição Tem o título Ali E um pouco pra baixo Tem a descrição O link Está ali embaixo Pra compra dela É no nosso site Tá? E estamos à disposição Não deixe de dar o like Comenta aí o que vocês acharam Desse brinquedo Tá bom? Compartilhe com seus amigos Se inscreva no nosso canal E ativa o sininho Da notificação Pra receber a notificação Dos próximos vídeos Ok? Um abraço A todos Sucesso Paz Saúde Prosperidade Fiquem com Deus